Tu és Deus que reforça, Deus que na prova nunca me abandonará E você já foi lavado nos olhos e no poder Verdadeiro filho de Deus, você é Nunca deixe faltar um olho perdioso Que vejo todo poderoso, já tem o desafio de lutar Maravilhoso, Deus que maravilha Igual a ti, Senhor, jamais sofrerá Maravilhoso, Deus que maravilha Tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar E no teu passo, Senhor, eu vou sempre estar Contigo vou caminhar Tu és maravilhoso Tu és Deus que reforça, Deus que na prova nunca me abandonará E você já foi lavado nos olhos e no poder Verdadeiro filho de Deus, você é Nunca deixe faltar um olho perdioso Que vejo todo poderoso O leão da tribo de lutar Maravilhoso, Deus que maravilha Maravilhoso, Deus que maravilha